Nasci ouvindo forró O forró em minha vida, é tudo que eu sempre quis Se eu morrer no forró, cantando eu morro feliz Nasci ouvindo forró, se cresci ouvindo forró Eu me criei no forró, e hoje eu canto forró O forró em minha vida, é tudo que eu sempre quis Se eu morrer no forró, cantando eu morro feliz Se eu morrer no forró, cantando eu morro feliz Desde os tempos de criança, lá para as bandas do norte Deus traçou o meu destino, e decretou minha sorte Nesse decreto está, tudo que devo fazer Cuidar das nossas raízes, rega não deixa morrer Tocar a minha sanfona, e soltar o meu bovó E pelo mundo lá fora, sempre cantando forró O forró em minha vida, é tudo que eu sempre quis Se eu morrer no forró, cantando eu morro feliz Se eu morrer no forró, cantando eu morro feliz Nasci ouvindo forró, cresci ouvindo forró Eu me criei no forró, e hoje eu canto forró O forró em minha vida, é tudo que eu sempre quis Se eu morrer no forró, cantando eu morro feliz Se eu morrer no forró, cantando eu morro feliz Desde os tempos de criança, lá para as bandas do norte Deus traçou o meu destino, e decretou minha sorte Nesse decreto está, tudo que devo fazer Cuidar das nossas raízes, rega não deixa morrer Tocar a minha sanfona, e soltar o meu bovó E pelo mundo lá fora, sempre cantando forró O forró em minha vida, é tudo que eu sempre quis Se eu morrer no forró, cantando eu morro feliz Se eu morrer no forró, cantando eu morro feliz Uma poesia dessa, só podia sair do dedo de Antônio José O poeta baiano, só sai coisa boa Um abraço meu irmão, obrigado por esse presente Um abraço meu irmão, obrigado por esse presente